O Teu nome é exército, tudo isso morará, aonde Teu nome, Deus a Tô nome. O Teu nome é exército, tudo isso morará, aonde Teu nome, Deus a Tô nome. O Teu nome é exército, tudo isso morará, aonde 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 teu nome é exército, tudo isso morará, Todo Senhor pensará Louvado seja assim Jesus, Jesus Todo Senhor Louvado seja assim Todo Senhor Louvado seja assim Deus é todo homem Que todos se confessarão Louvado seja assim Deus é todo homem Deus é todo homem Louvado seja assim Deus é todo homem Louvado seja assim